Fala gurizada, Luan de novo aqui, sejam muito bem vindos ao canal Hero Gameplay e hoje é dia de jogar GTA, meu GTA, 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 GTA Como vocês podem ver rapaziada, eu não to no meu quarto, não to na minha casa, estou viajando e o que que aconteceu? Foi uma correria do caramba cara, que eu fiquei sabendo que eu ia viajar de uma hora pra outra e tive que arrumar equipamento pra trazer gameplay pra vocês Como é prometido todo domingo, comprei uma placa de captura a pressa, arrumei meu notebook que tava parado pra poder fazer as gameplays E hoje a gente vai de GTA 5, meu, que hoje o negócio vai ficar bonito, faz tudo e tudo assim, ó Maluco, na moral, 3 horas pra conseguir Entrar na internet e logar o GTA, nossa senhora Mas vamo que vamo que eu cheguei aqui pra ganhar, pra destruir todo mundo que eu sou bom no GTA Vamo que não tem nada, mas vamo que eu sou bom no GTAVM tagliu, já explodiu, partiu! Partiu, viriu boguco, SVP Vamo que vamo Pato aqui já, tranquilo Turbinho, show Vamos que vamos Eu só tenho uma Filha da mãe Vai que vai, vai que vai Bora que bora Que isso Que baixaria Pô, essas Essas corridas eu não gosto não Pô, o bagulho de ficar Como que vamos Agora vai maluco Agora que eu tô sentindo a firmeza que vai Vamos lá Peguei Só que eu esqueci qual que solta Que bosta Ah, lembrei Como que vamos Caraca, tá muito zoado Eu tô no meio do mato E aqui tem internet Caraca, que maldito Vai, 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 vai Rinece, rinece, rinece Bora, bora, bora Passou, cortou bonito Cortou viril Vai costurando horrores Tranquilo, tranquilo Nada aconteceu Vai, vai, vai Rapaziada tá um pouco longe já, né Caraca, maluco Que merda Vai que vai Tô com nitro Bora Vamos de nitro Explodindo tudo Tô chegando Tô chegando Ai, ai Hum, pra mim é viável Caraca, mané Que merda Vamos que vamos Ah, mané Pô, tô na hora, mané Caraca Não entendi Eu também Caraca, já acabaram Vou tomar NC, mané Caraca Vergonha no meu canal, mané Como é que eu vou tomar NC no meu canal, maluco Que vergonha, mané Não vou tomar NC, não Graças a Deus Uma Mãe Como é que eu faço agora? Tô bem NC Se fodeu Vamos que vamos Pô, esse carro é uma merda Caraca Foi Ah, moleque Primeirão, então Vamos que vamos Ai Que isso, jovem Que agressividade Vai que vai Vai que vai Vai que vai Primeirão, primeirão Tô dominando Dominando Vai tomar Quase E entrou na parede Caraca Que merda Bora, bora, bora Escolhi um carro merda Escolhi um carro merda Escolhi a merda de um carro merda Explodi um Explodi todo mundo Escolhi a merda De um carro Merda Explodi um Explodi todo mundo Vamo que vamos Vamo que vamos Vamo que vamos Sigam não Sigam não Dá pra ter Dá pra ter Vai, 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 vai Subiu, subiu aqui NC dessa Ai Vamo lá Ai Como assim, meu? Como assim? Tô em quinto já Mas vou perder de novo Caraca Eu sou muito Eita F*** Vamo que vai Vamo que vai Ó, ó, ó Explodiu Pá, passei Tranquilo Terceiro, terceiro Tranquilo Só manter Só manter Vé, viado Só manter Só manter Vem que vem Vem que vem Tranquilo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Por onde que eu tô indo? Por onde que eu tô indo? Merda É embaixo Caraca, que merda, mané Vai, 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 vai Cai da espaçonave Eu fui caindo Eu fui caindo Lá de cima Bati ali Bati Quando eu bati aí Eu saí batendo assim Romero Brito Guaraparibuzos É a minha arte Seu curro Ah, é merda Vem que você, rapá Vem, peguei um litrinho agora Vem, baixando Tá arrebentando Ah, inicio não, inicio não, mané Inicio Por que que tem que ser assim, irmão? Por que que tem que ser assim? Que vacilo, mané Então, rapaziada É isso aí Infelizmente eu sou horrível em corrida Deu pra perceber E vamos tentar melhorar Vamos tentar melhorar Que eu quero fazer bonito no canal Então se vocês curtiram Não deixa de deixar aquele like gordão Pra dar aquela moral Se inscrever no canal Pra ajudar na divulgação Pra eu continuar com esse trabalho E, pô, vou falar pra vocês Que hoje foi complicado, cara Aqui onde eu tô Tudo muito precário Internet Mas, tamo aí Valeu? Um abraço pra todo mundo Até domingo que vem E É Hero Game Play Valeu! E aí E aí E aí E aí